E um item que é considerado indispensável na vida de nós mulheres está ganhando cada vez mais força e cor, são os esmaltes. E para conhecer mais sobre eles, nós fomos atrás de uma blogueira que sabe tudo sobre o assunto e tem uma coleção enorme de esmaltes variados. Confere agora! Muitas cores, marcas e variedades fazem parte do universo de uma viciada em esmaltes. O vício gerou um blogue que é dedicado apenas para este mundo colorido. O blog Nail Club tem todas as informações sobre essa moda de pintar as unhas que já é sucesso em todo o mundo. Como é que surgiu a ideia de ter o blog? Bom, o blog eu tenho há um pouco mais de um ano e ele foi mesmo criado a partir de uma paixão que eu comecei a ter por esmaltes, né? Eu vi que o mercado estava crescendo pra caramba e que a cada dia a gente tinha novas novidades. E aí foi quando eu criei o blog para mostrar para todo mundo o que estava acontecendo nesse mundo tão colorido. E aproveitando então o que está acontecendo no mundo colorido, quais são as tendências, eu sei que você é uma menina super antenada, está sempre ligada nos melhores blogs de modas nacionais e também internacionais. Ah, bom, depois que a gente parou do tradicional francesinha e vermelho, né? As indústrias resolveram ampliar a sua gama de cores e modelos e a gente tem vários tipos diferentes de esmaltes. Por exemplo, esse daqui é um esmalte que ele é duochrome, ele reflete o verde e o azul e a gente chama de cauda de sereia, né? Porque ele tem essa coisa meio de fundo do mar. Tenho esse daqui também, que ele é um importado, ele é um esmalte de glitter paite, são glitters bem maiores, ele é todo colorido, muito lindo. Eu tenho esse daqui que ele é de uma marca nacional, ele é holográfico e tem muita gente que confunde esmalte de glitter com esmalte holográfico. O esmalte, para ele ser holográfico, ele precisa refletir as sete cores do arco-íris nas suas partículas. Então, um glitter comum, ele não é um holográfico, ele precisa ser um esmalte específico. Se você pudesse deixar uma dica para as nossas telespectadoras, que adoram pintar unha, a mulher adora estar com a unha bonita, porque faz parte do look, qual a dica que você daria para o Cuidados com a Unha? Olha, eu sempre falo para as meninas tentarem parar de tirar cutícula, porque tirar cutícula faz mal, prejudica a unha, e fora que a cutícula é uma barreira de entrada para bactérias, né? E coisas ruins que podem entrar no nosso corpo. Então, uma boa hidratação diária nas cutículas com cremes e produtos específicos, vale muito a pena para você poder parar de tirar a cutícula e pintar a sua unha em meia hora, porque aí você vai poder trocar várias vezes por semana de esmalte. É isso aí, realmente esse mundo colorido é muito atrativo. Eu tenho certeza que você aí de casa ficou interessada, e se você quiser conhecer mais e saber sobre o mundo dos esmaltes, é só acompanhar o blog da Júlia, que é nailclub.com.br. Ela também tem o Face, que você pode adicionar, e também tem o Twitter, que é Ju Moreno. Muito legal a matéria, né? Confesso pra vocês que foi muito difícil escolher o mais bonito, mas eu escolhi este daqui, que é da marca Rivka, que foi inspirado em uma personagem de Sex in the City, a Miranda. Então, você que quer conhecer mais, corra para o blog da Júlia Moreno, que é nailclub.com.br.